Sorrisos, olhares encantados e uma onda dos melhores sentimentos que podemos transmitir. Foi nessa paz que o Natal Encantado despertou o amor no coração de gente de todas as idades. Um espetáculo mágico que iluminou o final de semana em Vitória. A magia que podia ser sentida, vista e ouvida. Corações que se encheram de bondade e descobriram que, mesmo em meio a tantos problemas, é possível sorrir e ter fé em dias melhores. E para quem assistiu tudo de pertinho, a emoção era ainda maior. Bonito, muito bonito. Vitória merece. Os moradores de Vitória merecem. Só coisa boa. Lindo, lindo, lindo. Idosos, adultos, crianças, um público que mal piscava. A cada apresentação, o sorriso estava estampado no rosto. Pessoas que fizeram questão de registrar cada movimento dos artistas, que estavam fazendo muito mais do que mostrando seus talentos. Eles trouxeram para essas pessoas a plenitude de um coração em paz. Uma emoção muito grande, maravilhoso. Ao som de músicas com mensagens positivas, de amor e fé, a segunda edição do Natal Encantado reuniu um público de quase 7 mil pessoas nas duas noites. E todos assim, emocionados, unidos em nome do amor. Amor na sua forma mais pura e inocente. Amor que os pequenos sentem e desejam para as famílias neste Natal. Momento de fé, renovação e bondade. É na inocência das crianças que o espírito de Natal se faz verdadeiramente presente. Adorei. Gostei da apresentação e da música. Adorei. Eu gostei desse teatro. Eu gostei de tudo. Tudo? De tudo. Você ficou feliz assistindo? Fiquei muito. O que veio no coração? O que você quer que as pessoas ganhem esse Natal? É muito presente, muito carinho e alegria de todos. Muita felicidade e paz. O Natal Encantado transmitiu ao público o que a Rede Tribuna deseja a você neste fim de ano. Prosperidade, felicidade e paz. Essa festa maravilhosa, essa alegria nossa aqui de encantar, né? Natal Encantado, encantar a cidade de Vitória e os nossos moradores daqui. Ah, não tem quem se emocionou. Foi um show de lágrimas aqui, né? Essa fachada linda do teatro, a banda da Polícia Militar, o coral maravilhoso, a trupe, né? Milhares de pessoas aqui ocupando a Jerônimo Monteiro. Luzes, cores, fogos, música, acrobacias e muita emoção. No rosto de cada um, o semblante sereno deixava claro que a missão do Natal Encantado tinha sido concluída com sucesso. Um coro de vozes desconhecidas que se uniram também em alma. A cada nota cantada, o amor divino entoado e dividido. E ao final de tudo, o desejo mais puro de que ninguém esqueça o real motivo dessa festa. Acho que o mais importante é a gente entender que Jesus nasceu e vivo Ele está e por isso a gente pode crer no amanhã. Feliz Natal! 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 Feliz Natal!